1, 2, 3 Nossa, eu quero ir de Recaring Jungle agora, velho Recaring de Smite Ignite deve ser muito pica, velho Será que eu pego o Recaring, velho? Tô com medo de fidar Não quero fidar Ih, pegarão meu Recaring Tô pensativo aqui Ah, eu vou de Recaring Vou de Ignite, velho Putas Eu tinha que ter posto Ah, eu pus Ghost? Será que foi? Não Ignite Pensei melhor Acho que Ghost é melhor do que Ignite, velho Ignite é só em algumas matchups bem específicas pro Recaring na Jungle Bora, cheguei Não vou parar, não Ah, é o solo aqui, pode ir lá, eu me viro Ah, é o solo aqui, pode ir lá, eu me viro Não fiz uma boa escolha hein, guys, de vim aqui no... no Red, eu tinha que ter ido Blue, mas... não contem pra ninguém Ok Ops... Não vou parar pra ninguém Não vou parar, eu vou parar, eu vou parar, ô Essas foram as kills mais fáceis de toda a minha vida cara, peguei um blue ainda de quebra, perfeito. Tadinho. Vai morrer dele, pessoal. Fiquei brincando muito com o cara, velho. Deveria ter só saído. O cara é uma Rek'Sai que faz smite red. Quem faz isso? Eu fiz na passada. Deu muito dano. Tô indo aí, pode tomar. Ela tá 6. Eu não posso passar mais daqui, porque aí ela me mata. Tô indo. Ela tem flash ainda, tá? Vem vindo pra cá. Tadinho. Era. Eu nem percebi na saúde. A gente pode matar a Kay, o meu é em 3. Ela vai passar a Kispa. Tô indo nela aqui, presta atenção. Não pega ela não? Acho que eu pego aqui. Matei já, matei. Eu pego ela. Tá sem flash, tá sem flash. Pode ir. Tem que tacar ela longe, velho. Infelizmente. Dá pra pegar? Não. Ele tava morto já. A gente pega algumas barricadas só. A gente leva, velho. Eu tenho fucking Trinity aqui. Olha o bot lá como tá. Só atira e porrada e bomba. Aham. Tô indo. Minha ult é em 40. 38. Dá não, hein? Acho que... Não. A Heksai flechou. Tá sem ult ela. Bora... Nesse Brown, sim, sim. Hum... Tá. Matei ela, de qualquer forma. No Ignite. Não, por causa do Triunfo. O Davy foi muito ruim. Não tinha ult, pô. Tava falando. Nossa. Demos muito gold. Graças a Deus foi o Brown que pegou a kill em mim. Menos mal. Hecarim é forte contra Heksai. É fortinho, velho. Eu gostei. Hum, o cara tá aqui ainda. Tô indo nele. Eu vou pegar ele ainda. Se eu não pegar. Não sei se foi o melhor. Eu fazer o que eu fiz ali de... Dar ER insta. Vivo ele não sairia isso. Cara, preste atenção com o seu TP lá no top. Vai ter uma kill lá. Vou levar aqui. Vou levar. Cara, tem o Dragon aqui. Se consegue vir aqui me ajudar? Tá? Eu não faço esse negócio só o nome. Porque eu tô com zero mana. Se ela vier aqui, a gente mata ela. Deixa ela entrar. Sai vazando já agora. Ahn... Micão tá dando muito mole aqui, velho. Eu vou nele. Ahn... Pode dar já. Tá, tá. Tô indo. Me dar pelo medo. Tô de visão aqui. Vou dar ignite nele, tá? Vou dar ignite. Vou ter E. Vou ter E. Ahn, então eu me pego. Tô indo lá na Kail. Tô fechando a Kail já. Tô fechando a Kail. Precisa dar a sola aí, cara. Eu vou fechar a Kail lá. Cadê o quadro? Vem me dar o penta aí. Ó o penta aqui. Cheguei. Não, me dá essa porra aí. Vem, carai. Ele vai matar, velho. Ela deu a cura. Será que eu vou pegar a penta aí? Vai, vai, vai. Vem cá. Ah, não. Acho que você não pegaria não. A velha nasceu. Não, dá não, dá não. Não tem smite. Tô nascendo já. Vai dar melhor se eu sei. Vai se fugir, mano. A gente poderia ter ido o Baron se eu não fosse pra dar o penta. Sim, velho. Acontece. A gente pode ir? Quero uma cacá nos caras ainda, velho. Calma, calma. Tá de boa. Vem, Caetano. Tô indo nela aqui. Dei o fear nela. Ai, que chato. Eu tô aqui. Não tem falou mil não, tá? Ele flechou esse cara aqui. Tão em mim aqui, tão em mim aqui. Ah, tem uma venda aqui. Heksai miltou. Switch tá muito fraco. Olha o carinha hitando. Run. Ele não tem flash, tá mortinho. Foi over. Que isso. Quem já pôr ali? Ari. Que isso. Uh. O cara esmiteou já. Agora esse cara rouba. Vai, Jana. No quezinho. Ah, usou muito cedo. Ficou com 25, barulho. Você quer lutar, velho? Quer ajudar? Ah, agora que a Vayne morreu, não. Ele não, Jana. Talvez eu consiga um pick-off aqui. Tá pro reto que se a gente errar a luta agora a gente vai jogar, eu achei, hein? Luta não, velho. Tá. Ah, que isso? Vou ter que lutar aqui, velho? É sério isso? É, tá ok. Pode manter aí. Vou me dar chase. Pode manter aí, tá? Não acredito que eu errei a minha ult, guys. Morreu, please! AY! 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 Eu morri, mas comprei muito tempo dos caras. Eu quero dar pick-off aqui agora, velho, nesse mid. Chega, chega, chega. Ó a Hackerinha. Ah, Hackerin. Hackerin sou eu. Rii, hein? Mano, também vou. Tem uma kill ali, cara, por trás. Vai indo. Não para, não para, não para não. Ah, não é possível, cara. Meu Deus, cara. Uh, boa. Não, não, não. Vou dar base só. Dá não. Avene limpa, Avene limpa, Avene limpa. Nossa, e são dois... É, é deles já. Nem como. Certeza? Sim. Tô correndo lá, mas eles têm dois... Dois dragons de terra. A gente tenta cobrar eles, mas é deles já. Minha ult é em 10. Pode vir vindo. Quanto é a sua... A sua ult? Tem ignite nesse cara aí. Tô indo à Avene aqui. Mid, mid. GG mid sim, mano. Falei. Parar o Baron era impossível, mas... Cobrar eles era bem fácil. Oh, eu acho que... Que GA não é um bom item pro... Pro Hacker, hein. Tem que ser em humus ou o Dractar. Eu tiro ela. Meu Deus, a galera tá focando aqui, velho. Tchau. GG. Ganhamos, guys. Fiz história aqui, de rappin... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho